Bom dia! Gente, 4h02, né? Acordei um pouquinho antes hoje. Acordei porque eu não dormi direito, dormi aqui na sala, daí eu vou pro quarto. Quando eu vi já era quase 3h e pouco lá, se eu dormi, acho que eu não acordo 4h. Já vou levantar, furar a cozinha, guardar as coisas. Então, vamos firme aí. Se você está no canal de maternidade, a gente posta vídeo do nosso dia, todo dia, às 10h10 da noite. Se inscreve no nosso canal pra você acompanhar e aprender junto com a gente. Vamos ser pessoas melhores a cada dia, né? Se a gente for 1% melhor do que ontem, né? Já tá valendo, né? Bora lá. Vamos começar o nosso milagre da aula. Agora é 4h49 e tô lendo aqui o diário. Eu ia falar pra vocês que eu baixei os ativos pra tentar ser mais produtiva. Um é Google Keep, que é de notas, e o outro é Trello. Eu fiz alguns cursos Hebrae e o pessoal sempre comenta, acho que desse Trello. Que tem uns cartãozinhos, você coloca lá as coisas que você tem que fazer, o que tá em andamento, o que já foi concluído. Eu vou começar a usar pra ver se é viável, se é realmente prático, né? O WhatsApp é muito bom, mas às vezes a gente ficava se perdendo as coisas lá pra cima. Eu tenho o costume de arquivar, o que já tá resolvido. Mas eu acho que esses, da notas aí do Google, acho que vai ser viável e talvez o Trello também. Até compartilhei um com a minha irmã e falei pro meu amigo baixar pra gente ver se consegue compartilhar notas, que tem coisas que você precisa fazer junto com outra pessoa. Então, é um jeito de você ser mais produtivo junto com outra pessoa, sabe? Uma ajuda a cobrar a outra, ó, vou fazer isso, eu já fiz, aí a pessoa vai ver lá. É interessante, viu? Então, vamos tentar ser mais produtivo. E a pergunta é, por quê? Não é por quê, é como? Como eu ser mais produtivo? Como eu me reinventar? Como eu fazer isso melhor? Tá bom? Assim que a gente cresce, né? O por quê? Por que que eu não consegui? Por que que eu não fiz isso? Por que que você fez isso? O por que não leva a gente pra frente, não. Pergunta o como. O como você sai do lugar e faz. O por que você só questiona o passado, tá bom? Gente, agora falando de atenção. A criança, o que acontece? Ontem eu cheguei de serviço e aí o Miguel tava dormindo. E eu fiquei fazendo o curso que eu tinha que fazer. Aqui em casa mesmo, beleza. Quando ele acordou, eu tive, logo depois, um outro compromisso, que era uma outra reunião. Mas eu levei ele e foi com a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, já era umas sete, seis e meia, quase sete horas. E aí, ele queria atenção e eu precisava fazer minhas coisas. Inclusive, terminar vídeo. O vídeo demorou até pra editar, acabou indo um pouquinho atrasado. Não foi às dez e dez ontem. E beleza. Beleza sim, né? Não tô... Beleza. Aí, o que eu faço? Tento dar atenção pra ele. Brinco, braço, vou correr atrás. Faz série da risada. Eu brinco de pega-pega. Vou pegar. Cadê você? Ah, o ursinho, não sei o quê. O urso é meu. Aí, ele não. Aí, brincamos. Aí, depois, quando a gente foi jantar... Aí, ele ficou na mesa com a gente, mas depois ele saiu. Não quis jantar. Não almoçou, não jantou. Aí, ele veio pra sala e ficou brincando aqui. Até falei, meu marido, ó. Tá vendo, ó. Ele já... Eu já dei atenção pra ele. Aí, ele fica tranquilo. Entendeu? Então, é muito interessante isso, né? Dê atenção pro seu funcionário. Converse, tal. E, depois, ele fica tranquilo. Agora, se você não fala, não orienta, larga, comece só a criticar, vai dar certo. A empresa vai dar certo. O ambiente não vai ficar legal. Aqui vai ter reclamação. Ah, porque ele fez isso. Pegando meu pé, isso, né? É interessante como a gente dá atenção pro seu filho. Você tem o retorno, que é depois eles ficam bem e conseguem fazer as coisas sozinhos. Graças a Deus, Miguel. Acho que já vai fazer desde domingo à noite, que ele fez xixi, que eu falei, acho que no vídeo de domingo à noite, né? Falei na segunda, provavelmente. Hoje é quinta. Tá indo pro quarto dia, que ele tá fazendo bonitinho xixi, só no vaso. Tão brincando. Ontem à noite foi o dia de eu ficar com ele, né? Dia de quarta. Segunda, quarta e sexta, sou eu. E aí, ele foi umas duas vezes pro banheiro. Ele me chamou, porque eu tranquei a porta da sala, senão ele fica querendo sair toda hora. Me chamou e a gente foi fazer xixi, graças a Deus. Acho que, bom. Toda vez que eu faço, não dá certo. Mas acho que agora ele aprendeu mesmo. Deus me Deus. Olá, pessoal. A criançada apareceu. Cabelo. Vamos pentear o cabelo, vai. Pega o pente, por favor. Cadê a neném linda? É rosa. Vamos pentear? Roxo. Roxo. Ai, que lindo. Vamos pentear olhando aqui? Fala oi. Fala oi, pessoal. Oi. Eu fui na avó. Conta com o que você fez hoje. Fiquei bonzinho. Ajuda, mãe. Fala. Fui na avó. Fala. Fala. Fui na avó. Fui na avó. Conta. Cadê o tênis? Cadê o tênis? Fala, eu vou pôr o tênis. Fala, tênis. Tênis. Isso. Tênis é azul. Vamos falar frases para você aprender mais coisas? Deixa a mãe amarrar direito. Começar a falar frases para a criança aprender. O tênis é azul. O pente é rosa. O que mais? O que a gente pode falar? A Júlia está no carrinho. Começar a estimular a criança a falar frases, gente, inteiras. A gente fala, azul, é azul. Mas o que é azul? O tênis. Então, a gente fala, o tênis é azul. Entendeu? A minha amiga que falou que o filho dela, uma vez, tinha dificuldade de falar. Mas é porque era culpa dela. Falou, Camila. Ele falava, ah, ah, ela dava água. Aí não estimulava ele. Então, ela me ensinou muito com isso. Ela nem imagina. Então, eu falo assim, o Miguel, ah, aqui que é água. Entendeu? Hoje em dia nem pede água. Acho que já tem tempo que ele não pede. Não vai falar certo. Filho, olha aqui. É isso. O vídeo de hoje é esse. Estimular nossas crianças a falar. A moto é vermelha. Agora que eu tive esse lance, gente. Então, eu tô compartilhando com vocês todos aí. Como vocês estão. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha. Curta. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigada e tchau. Fala tchau. Faz o xixi para dar passear. Quando o beijão sair, eu falo para você assistir. Vai lá, faz o xixi para passear. Quer ajuda? Então, faz. Oi, fala oi. Não quer dar oi? E a Júlia, vamos ver. Oi. Oi. Fala assim. Eu tô aqui na praça. Eu tô aqui na praça. É o preço mais barato que essas lojas aí. É. É o louro. X. X, x, x. A praça. Vai, faz. Uá. Faz. Uá. Uá. Isso. Corre com a mamãe Fibão. Você fala. Vai, corre. Uá, 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 uá. A Julinha, tamo na praça da bandeira em Caixa Paula. Fala. Uá, 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 uá. Corre, filho. Vamos correr, vai. Vamos pegar. Vamos. Olha pra frente. Vamos correr? Vamos. A Praça da Bandeira em Caçapava Ali na frente é o fórum Do lado é a Câmara Aqui tem uma fonte Não, sobem não que é sujo Vem pra cá Vamos embora, já viu a aguinha Vamos lá que o papai tá esperando Dá tchau, tchau Tchau Tá com frio? Frio né filho, o vento né Tá comendo pipoca, fala ó pipoquinha Fala Tá bom? Fala, foi passear Tô na carro E a irmã, cadê a irmã Miguel? O que que tá fazendo menino? Como que faz? Oi Fala oi aqui pra mãe Olha pra luzinha, é ruim? É ruim filha, luzinha? É? Fala até amanhã Até A Mãe Beijo Dá tchau Tchau Desculpa gente Obrigada, tchau Fala Tchau Legenda Adriana Zanotto